Meu Pavilhão Eu vou, vou festejar, comemorar Quinhentos anos de amor, deixa a galera gritar Quando já me lavou Eu vou, vou festejar, comemorar Quinhentos anos de amor, deixa a galera gritar Quando já me lavou A poesia, a poesia me levou A mergulhar nessa história, amor Vem no balanço desse mar, souber o chão na vida Maravilha sonhar Perula do Atlântico, ilha de beleza natural E o seu encanto vai brilhar, meu carnaval A ordem do rei, o povo que recebeu o ideal Colonistas defenderam a terra, contra a invasão O tempo passa a noite vai brilhar, os alunos do casa grande, vou me acabar Quando a boleta chegar, na sorte vão apostar O cassino pode jogar, agora todos vocês batam na palma da mão Que emoção, mas quando a boleta girar, na sorte vão apostar O cassino pode jogar, agora todos vocês batam na palma da mão Que emoção, mas hoje Hoje em dia, o esporte pelas praias Contagia essa onda aqui Felicidade, que bom é o ar com o mundo da cidade Compreendimento futuro, será melhor pra você Educação permanente e lazer Amada do brasileiro, vamos preservar E o planeta agradecerá E lá vou eu, eu vou, eu vou Vou festejar, vou demorar 500 anos de amor, deixa a galera gritar Barujá, que lá vou eu, eu vou, eu vou Vou festejar, vou demorar 500 anos de amor, deixa a galera gritar Barujá, a poesia me levou A mergulhar nessa história, amor Vem no balanço descer, no peruja navegar Que maravilha sonhar, perula do acampo Noeliana, feliz regresso, faz a festa da peruja O seu encanto faz brilhar meu carnaval O homem, o homem do bem, o povo dele chegou a se permear O colonizar e defenderam a terra Vou cair no ação O tempo passa, a noite vai filhar Nos alunos de casa grande, vou me agarrar Quando a boleta girar, a toque vão apostar Meu cassino pode jogar Agora todos vocês, batam na palma da mão Que emoção Quando a boleta girar, a toque vão apostar Meu cassino pode jogar Agora todos vocês, batam na palma da mão Que emoção Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia O esporte pelas praias Contagia Essa onda que me bate Felicidade Que bom Eu amo a mundo pra cidade Compreendimento futuro Será melhor pra você Educação permanente Que lazer Que verdade A mata do brasileiro Vamos preservar E o planeta agradecerá Com certeza Lá vou eu Eu vou Eu vou Vou festejar Comemorar Mas é que é o primeiro dia Que os anos de amor Deixa a galera gritar Parabéns, batata A toque já E lá vou eu Eu vou Eu vou Eu vou festejar Eu vou festejar Comemorar Eu vou festejar Comemorar